Três meses atrás, Erling Haaland foi anunciado pela FIFA como o segundo colocado na eleição de melhor jogador do mundo na temporada passada. Essa decisão gerou uma polêmica danada. Como assim ele não foi o melhor do mundo? Vale lembrar que na temporada passada o Haaland foi o artilheiro e campeão, tanto do campeonato inglês quanto da Champions League, enquanto o Messi, que ficou à frente dele, não fez absolutamente nada no período que foi contabilizado pela FIFA. Bem, mas essa discussão de Haaland o melhor do mundo, Haaland o segundo melhor do mundo, parece até um escárnio hoje. Porque lá em Manchester, o centroavante norueguês tem sido destruído semanalmente. A torcida do Manchester City está pegando no pé dele e a imprensa inglesa também. O que está acontecendo? Basicamente o Haaland parou de fazer gols, pelo menos naquele ritmo que a gente estava acostumado. Nos primeiros 30 jogos dessa temporada, ele marcou 29 vezes. Mas nas últimas 9 partidas que ele fez pelo City, foram só 2 golzinhos. O Haaland passou em branco no mata-mata contra o Real Madrid pela Champions, que levou à eliminação do City. E foi muito tratado como o grande responsável pela eliminação. Por quê? Porque ele não gerou jogo. E é essa a grande reclamação que os ingleses, torcedores do City e jornalistas têm hoje com o Haaland. Eles dizem que o Haaland sim, faz gols, mas não gera jogo, não participa do jogo ofensivo do City. Que ele é um estranho e, de certa forma, quase um problema para esse futebol de bola rolando pé a pé que o City costuma fazer desde que foi treinado pelo Guardiola. Então, o Haaland tem ido, de certa forma, de crack a grosso. Qual?